O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Ô, coisa boa! Muito bom dia pra você, estamos de volta com 6 horas notícias, já com o meu cafezinho, com a minha canequinha aqui. Filma aqui, filma aqui, Léon. Minha canequinha é padrão aqui, cara. Tá pensando o quê? É, cafezinho da Claudinha aqui. Beijo pra você, Claudinha. Obrigado aí pelo cafezinho que me trata sempre bem aqui. Chega cedo, faz o café, já traz pra gente aqui, saborar esse café delicioso, junto com você, claro. Cadê? Qual é a câmera que tá? Isso aqui? Aí, ó. Aí, ó. É, tá bom, é? É que é bom, rapaz. Cafezinho é top, viu? E aí você também tomando café em casa e a gente trazendo informação aqui, batendo um papo, trazendo as notícias das últimas 24 horas, comentando, mandando sua mensagem pra gente. Pode interagir. Pode interagir através do 993276649. Nossa equipe de produção tá acompanhando todas as mensagens que estão chegando, as fotos que estão sendo enviadas. E desde já quero agradecer aqui a Marlúcia Silva, lá do Monte das Oliveiras. Ela que tá acompanhando o programa pelo Facebook, tá acompanhando também. Mandou mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E é o seguinte, ela disse o seguinte, ela falou que é muito bom sair de casa bem informado, com as primeiras notícias do dia. Porque aqui não tem negócio de requentado, não. É a notícia que tá chegando mesmo a todo momento. É a notícia das últimas 24 horas pra que você fique bem informado todos os dias. Segunda a sexta-feira aqui comigo, tá? Seis horas da manhã. Vamos junto tomar um café com as principais notícias do dia. Bom, falando de informação quente, deixa eu perguntar de você se você sabe de uma estatística que é revoltante. Revoltante mesmo. Você sabia que em 10 dias, em 10 dias, estimativa de 10 dias, 330 mulheres foram agredidas em Manaus? É, meu amigo, um número alarmante e que cada vez mais tem crescido. Claro que isso pode ter sido também proveniente das denúncias que chegam a todo momento na delegacia da mulher. É um absurdo esse número. É um absurdo. Mas quem traz os detalhes aqui pra gente é a Samara Maciel na tela dos seis horas. Nos primeiros 10 dias de 2020, sete mulheres morreram de forma violenta em Manaus. No caso mais grave, a engenheira Andréa Vasconcelos, de 46 anos. Ela foi assassinada por Jefferson Borges, que abandonou o corpo dela dentro de um carro no estacionamento do pronto-socorro, 28 de agosto. Dos crimes cometidos contra as mulheres, as agressões são numerosas. De acordo com a delegacia especializada em crimes contra a mulher, nos primeiros 10 dias deste ano, foram registrados 330 casos deste tipo. A maioria cometida pelos parceiros das vítimas. Isso não significa que aumentou a violência doméstica. São a violência doméstica que já estava dentro da sua casa e a mulher quis dar um basta. Apesar destes dados assustarem, a delegada aponta isso como algo positivo. Mostra que as mulheres não estão mais aceitando os abusos e denunciando os agressores. Um homem que mata, que espanca a própria mulher. Não deveria nem estar livre, né? Porque uma pessoa que chega a esse ponto, ele é totalmente descompensado das ideias, né? Ele tem que ser preso. Entendeu? Preso. Porque eu acho que o homem que agride a mulher, ele não tem caráter, entendeu? Ele não tem caráter. E a mulher não é para ser feito isso, né? Para fazer isso com uma mulher. Para esta analista social, muitas mulheres não abandonam os parceiros por causa dos filhos e por não terem uma fonte de renda para sustentar a família. É filho, é questão financeira, que dentro de uma estatística, as mulheres que se separam, elas ficam 40%, 50% abaixo do seu rendimento mensal. Porque quem mantém geralmente são o homem. E quando a mulher trabalha, ela também complementa. Mas nós temos casos, e isso deve ser mencionado, que é muito importante, que muitas mulheres são chefes de famílias. Para muitas, aceitar as agressões não é o ideal. É absurdo, mas fazer o que, né? Quem tem que tomar a decisão de se vai ficar ali nessa situação ou não, somos nós, né? Um canal de denúncias é a central de atendimento à mulher pelo Disque 180. A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas em todo o Brasil. Olha, nesse caso, nesse caso, a denúncia pode ser feita também por vizinhos, que muitas vezes até flagram o que está acontecendo dentro de casa, né? Então, é importante você fazer a denúncia, porque pense numa revolta minha quando eu tenho que noticiar uma situação como essa. Porque, para mim, não são homens, não. São covardes. Covardes. Inúteis. Inúteis. Agora, o triste é que muitas vezes as mulheres ficam sofrendo, sofrendo essas agressões, sob ameaça de morte, e muitas vezes não denunciam com medo, porque muitas vezes também o agressor é o cara que traz o dinheiro para dentro de casa, é o cara que sustenta a família, e aí elas ficam sem ter o que fazer. E aí, por isso que os vizinhos, às vezes, que denunciam, né? Mas aí, muitos casos, a mulher vai lá e diz, não, tá, não sei o quê, eu perdoo ele, aí ele volta para dentro de casa. Então, não tem que perdoar nada, porque vagabundo como esses homens, que são covardes, porque não pega um homem para brigar, não pega um homem para descontar a sua raiva. Vai para dentro de uma academia, rapaz. Vai para dentro de uma academia. Quer brigar? Vai procurar alguém do mesmo porte para brigar. Agora, bater uma mulher indefesa, sexo frágil, isso aí, para mim, é inadmissível. Eu reprovo extremamente e digo como a senhora falou lá, tem que ficar preso, tem que ficar preso, mas preso mesmo lá para ficar longe da sociedade, porque covarde, para mim, não merece estar no meio das pessoas de bem, não. Não mesmo. Olha aí, a gente vai com a Bárbara agora? Então, me traz a Bárbara aqui. Bárbara Mitoso, que vai trazer mais informações da área policial. Olá, Bárbara. Olá, Márcio. Bom dia novamente. Olha só, na rua, entre as ruas Cavaria e Avenida Ticuna, na verdade, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital, um homem de 23 anos foi executado durante o fim da tarde de domingo. Márcio, segundo informações de vizinhos, né, de moradores ali do local, falaram que esse homem, ele morava ali na rua, inclusive era usuário de drogas, talvez até a motivação do crime tenha sido por conta disso, mas informaram que dois homens em uma motocicleta chegaram e abordaram esse homem, que estava andando ali na rua. O rapaz que estava na garupa, né, na parte de trás da moto, desceu e já foi logo atirando. Atirou 12 vezes contra esse rapaz. Inclusive, os próprios familiares também falaram, né, com as equipes de reportagem, dizendo que, infelizmente, ele era, assim, usuário de drogas, morava ali naquela rua. E há quatro meses, ele já havia sido baleado, ou seja, já haviam tentado matar esse homem outra vez, só que não haviam conseguido e, dessa vez, infelizmente, ele foi a óbito, né, morreu ali mesmo no local com 12 tiros. Márcio, volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Aí me vem o secretário de Segurança falar que o índice de homicídio caiu, né, o índice de mortos caiu. Olha só, 73 homicídios foram registrados em 2019, em janeiro. 73, durante o mês inteiro de janeiro, em 2019. Só esse mês, até ontem, foram registrados mais de 45. Ou seja, nem chegamos na metade do mês e já temos 45 mortes violentas registradas em Manaus. Onde está a queda de homicídios? Não sei que estatística é essa. A realidade é outra. A realidade é outra. Olha, vamos falar agora de Emoan. O órgão informou que o estoque de bolsa de sangue chegou ao nível crítico e está convocando doadores com urgência. Já, já, vou trazer os detalhes dessa informação agora. Seis horas e cinquenta minutos, o Seis Horas Notícias volta já. Emoan. 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 Emoan.